Levanta o nome de Jesus, sabe o que aconteceu, o Pai me te colou Apenas a história ficou, de um homem que no templo gritava Eis-me aqui, me deu mais mola, na porta formosa ele clamava Há muito tempo, ele ali estava, esperando alguém Ele desce uma esmola, um bocado, uma moeda, qualquer Esperança tem, um homem que nasceu atrofiado Esperança tem, esperança tem, um aleijado Esperança tem, esperança tem Se dentro do ventre, era esse o seu destino Se não há moeda, um favor de alguém Mais, mais, vem chegando dois ungidos Duas vidas revestidas, de poder um sim E ainda vou ouvir, na porta formosa Dá-me uma esmola, por favor Levanta o nome de Jesus, sabe o que aconteceu, o Pai me te colou Onde tem um giro Onde tem um giro Onde tem um giro, uma moeda, me vem Onde tem um giro, alguma coisa acontece Onde tem um giro, todo poder Onde tem um giro, não falta a ela Onde tem um giro, luta a vida Pra te ter Alte Noção Neste lugar Ao som de Deus Está em chuva, receba Em nome de Jesus Aleluia Mais, mais Vem chegando Dois ungidos Duas vidas Anevescidas De poder Oução Gritar No homem Na porta Formosa Dá-me Uma espola, por favor Ele então respondeu Que não temos Ouro e nem trata Mais o que tem Dois Dois Deus É o nome de Jesus Sabe o que aconteceu O Paraní Onde tem o sentido Onde tem o sentido Onde tem Onde tem um giro, o fogo acontece Onde tem um giro, cheio de poder Onde tem um giro, o fogo da esperança Onde tem um giro, o celular É que tem poder O som neste lugar Levante a mão e adore-se a Deus Levante a mão e adore-se a Deus Aleluia, amém Aqui o lugar da unção de Deus Graças a Deus, muito obrigado pastor Deus que abençoe Aleluia